Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta para aprender a dançar, isso mesmo que você ouviu. Agora no quadro Mexa-se com André Sastre, vocês vão voltar a chacoalhar o corpo e a dançar muito. E hoje nós vamos aprender um ritmo latino, isso mesmo, o merengue. O merengue é uma dança nacional da República Dominicana. Ela também faz parte da vida dos cidadãos lá do Haiti. Na verdade, há duas origens prováveis para a origem dessa dança do merengue. Alguns dizem que ela surgiu na necessidade dos escravos terem que arrastar as correntes que eram muito pesadas na época. Com os passos curtos, enquanto tinham que cortar as canas, juntamente com a batida dos tambores. Olha só que legal! A segunda história seria de um grande herói havia sido ferido na perna durante uma das revoluções, lá na réplica dominicana. Por simpatia e uma maneira de celebrar que todos começavam a arrastar os pés. Então, foi aonde que esse herói machucava e as pessoas começavam a fazer igual a ele. Olha que interessante! O merengue é típica dança feita para se divertir. E é possível dançá-la em pequenos espaços, com muitas pessoas, tendo em vista que é uma dança fácil de dançar e que não exige grandes habilidades. As pessoas que irão executar todos esses passos. E olha só que interessante! Hoje nós vamos aprender os passos básicos desde o zero como dançar merengue. É isso aí? Você gostou? Então vem com a gente e vamos aprender a dançar o merengue! Então é isso aí! Então vamos para a prática! Merengue! Nada mais é a de movimentos curtos e arrastados. Vamos associar o merengue numa dança de marcha, ou seja, pisar um pé depois do outro, certo? Então a gente vai marchar, isso, marchando e vai fazer esse movimento indo para frente e indo para trás, ok? Essa movimentação, quanto menos você ergueu o seu pé, mais fácil de você dançar, ok? Então a gente vai marchar, pisa, pisa, mantendo a flexão do joelho, certo? E a gente vai, ó, mantendo a flexão e fazendo essa movimentação da pisada. Os joelhos flexionando e fazendo a movimentação da frente, indo e voltando, certo? Então primeira base, primeira parte, indo para frente. Frente, 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 atrás, 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 frente, frente, atrás, 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 esse é o passo 1. Passo 2, movimentação da marcha, abrindo a perna lateral e fechando, para o outro lado e fecha. Vai ser, abre e fecha, abre e fecha, vai ficar aqui, e, tchá, e, tchá, isso, pisa dos dois lados. Muito bem, e aí juntou, vem, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, lado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, faço isso para frente de novo. Frente, trás, lado, sempre mantendo a marcha. Isso, muito bom. Frente, muito bom. Bom, terceiro passo, movimentação de giros, é só marcar marchando e girando, e para o outro lado. Vamos chamar isso de meia volta? Isso. De um lado para o outro. E repete com o primeiro. Lado. E a meia volta. Vem comigo, ei! Bora lá então, juntando as três partes. Frente e trás, lado e a meia volta, ok? Então vem, frente, trás, abre e a meia volta. Para o outro lado, frente, trás, lado, meia volta, para o outro lado, frente, trás, lado, meia volta, para o outro lado, frente. Isso, trás, lado, meia volta, isso, vem comigo, de novo, trás, boa! Meia volta, e frente, para terminar, trás, abre, meia volta, Isso, muito bem, legal! É isso aí pessoal, se você gostou de aprender a dançar um pouquinho, passo básico de merengue, ótimo! Então compartilha esse vídeo, faz alcançar mais pessoas, porque para funcionar esse quadro de pé, depende de você, isso mesmo. E treinem, para vocês aprenderem a dançar, tem que ter um treinamento pelo menos duas a três vezes na semana, certinho? Então olha só, fica aí a dica para você. Você gostou? Então compartilha! Esse aqui é o Mexa-se com o André Sastre, eu sou o André, e muito obrigado pela presença, e até mais! Beleza! Beleza!